Oi gente nesse vídeo aqui eu vou tá falando para vocês aqui quem ganhou o Big Brother 23 para você aí que tá curioso querendo saber que talvez você possa não ter visto o programa querendo saber quem ganhou eu vou falar para vocês foi a Amanda que ganhou eu assisti o programa agora há pouco esse bicho tá sendo gravado no dia na quando o Big Brother saiu o vencedor né e quem ganhou foi a Amanda com 68,9% dos votos segundo aqui tá falando aqui no Google né e o prêmio que ela ganhou foi de 2,8 milhões e fora oito outros prêmios também que ela ganhou né galera ela ganhou mais que isso 2,88 então é isso e o segundo lugar ficou para a Aline e o terceiro lugar ficou com a Bruna gripão e é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo que eu fiz aqui para vocês deixa o like aí no vídeo para tá me ajudando e é isso tamo junto falou galera muito obrigado a todos e tchau